Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, gente, agora nós vamos voltar pro nosso tema, tá, de vida eremítica. Há pessoas que estão me pedindo que falem mais sobre a oração, mas realmente vai ficar um vídeo muito extenso. Porque eu acho que estudar sobre oração é uma coisa, fazer oração é uma coisa e saber ensinar é uma coisa. Entendeu? É uma outra coisa. Então, eu sei fazer a oração, mas eu não sei se eu sei ensinar, né? Então, é... Claro, eu comentei que eu faço oração teresiana e a oração exicastas. Exicasta, perdão. Mas existe outros, enfim, dos métodos pra você fazer oração. Então, é difícil eu apontar um caminho e dizer que esse é o certo, tá? Assim, eu me encontrei mais com essas duas qualidades de oração. Mas Santa Teresa já comentou, acho que até no caminho de perfeição ou em fundações, não me lembro, que ela conhecia uma monja que fazia apenas a oração vocal, apenas rosários e mais rosários, né? Não tinha dom de oração contemplativa. Mesmo assim, foi uma grande religiosa. Então, é algo muito pessoal, tá? Mas eu vou ficar prometendo esse vídeo de oração, tá? Mas realmente eu não sei se eu sei ensinar. O que eu recomendaria seria ler Santa Teresa, né? O Livro da Vida e Moradas, que eu acho que são os melhores livros que falam de oração. E Caminhos de Perfeição também é um livro bom, mas ele é um pouquinho mais assético. Ele não é livro, assim, pra você se aprofundar na oração. Moradas seria o mais interessante, o mais adequado. Foi o que eu li quando conheci Santa Teresa. Eu li primeiro Moradas, depois eu li Livro da Vida e depois li Caminhos de Perfeição. Depois li todas as outras obras. Ainda faltam algumas cartas pra eu terminar as obras completas. Bom, gente, então essa questão da... Nós falamos um pouco de jejum, de vigília. Eu queria também falar um pouquinho mais dessa questão de horários, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ficar com essa impressão de que... Ah, a irmã faz assim, então assim que é o certo. Tem que ser desse jeito. E não necessariamente, tá? Tem muitos eremitas que não seguem assim, não tem relógio. Eles seguem o horário do sol. Eles não têm essa escravidão do relógio. Tem uma eremita que eu conheci, que tá argentina, que ela... De manhã, ela só rezava. E de tarde, ela trabalhava. E de noite, estudava. Então, não precisa ser um horário monástico, que é... Né, oração, trabalho, oração, trabalho, leitura, essas coisas assim. Geralmente, né? Pra quem esteve no mosteiro, acaba trazendo um pouco o horário do mosteiro, tá? Mas não é que você tem que seguir essa forma de ser. Aí você vai construir o seu horário dentro do seu carisma, dentro do seu ritmo, dentro do seu espírito. Aqui a gente dá exemplos. Mas a vocação eremítica, ela é autônoma, tá? Então, cada um vai ter uma realidade diferente. Cada um vai ter um bispo. Uns vão ser autônomos, né? Não vão ser obedientes ao bispo, vão ser obedientes mais ao diretor. Então, tudo vai depender dentro do seu espírito. Pra umas pessoas, uma hora de oração é suficiente. Entendeu? Uma hora, às vezes até 45 minutos de oração contemplativa é suficiente. Para mim não é, entendeu? Então, vai depender muito da sua capacidade, né? Então, você vai pegar o quê? Quando você ver os vídeos, você vai pegar ideias, né? Mas não fazer, ah, tem que ser assim. Não tem que ser assim. Se você quer uma vida mais rigorosa, você faça uma regra mais rigorosa, entendeu? Se você quer uma vida mais suave, isso vai ser uma regra mais suave. Se você quer mais oração, você quer mais intensidade de oração. De gírias, de outras coisas. Então, tudo vai depender do seu ritmo, tá? Mas não... Eu não sou a dona da razão, entendeu? Se eu tirar essa liberdade, essa autonomia da vida eremítica, eu tiro todo o encanto. Porque o bonito da vida eremítica é a diversidade. A carne eremítica tem o seu espírito. Então, aqui a gente vai trabalhar mais com essa questão, ah, mas eu não gosto da sua regra. Por exemplo, ah, não tem problema, você vai fazer a sua regra, você vai extrair coisas boas, coisas ruins, coisas que você... O que é absurdo pra você não é absurdo pra mim, entendeu? A única coisa que deve nos escandalizar é o pecado, né? Claro que se a pessoa reza um pouco menos, ela não tá pecando. Porque, às vezes, a capacidade de oração daquela pessoa é um pouco menor. Outras vão ser mais ativas, vão trabalhar um pouco mais, né? Gostam e tudo. Mas não quer dizer, entendeu? Não é que é o ideal, entendeu? Não, a dona da razão é isso. Não é isso. Entendeu? Vocês vão extrair ideias para as suas regras, né? Para os seus eremitérios. E eu mesma sou muito diferente, vivo muito diferente do que da eremitica que eu conheci na Argentina. Eu vivo completamente diferente do que ela vive. Ela vivia ainda com trabalhos manuais antigos, TA, essas coisas. Eu não acho isso necessário aqui na minha realidade de Brasília. Não acho necessário. Mas para algumas pessoas pode ser interessante, né? Então, vamos evitar essa coisa de perfeccionismo eremítico. O eremita é ideal, tem que ser assim. O eremita que eu acho que é certo é assim, tem que ser desse jeito. Na verdade, eu vou falar aqui do que eu vivo. Não adianta também eu falar do que eu não vivo. Eu vou falar daquilo que eu estou experimentando e que eu estou tendo resultado. Mas para as outras pessoas não vai ser assim. Entendeu? Então, cada um vai seguir o seu ritmo. Umas pessoas não vão precisar de cama. Não vão querer dormir no chão. Então, é você que vai medir suas forças, aquilo que você conhece, tá? Então, é só colocando assim esse parênteses, porque às vezes a pessoa acha que, ah, do jeito que eu estou falando, pode dar a entender que, ah, esse que é o caminho. Não necessariamente. Esse é o meu caminho, tá? Mas não vai ser o seu. E pode ser que você também imite algumas coisas, né? Acho que não tem nada de mais, né? A imitação, quando algum eremita tem alguma ideia, alguma coisa. Eu mesma me inspirei muito com o eremita que eu conheci recentemente. Ela mudou muito o meu modo de pensar sobre trabalho, por exemplo. E a convivência com ela me trouxe luzes para aquilo que eu posso aplicar na minha vida. Então, aqui é para a gente ter ideias para os nossos eremitérios, para a nossa regra particular. Mas não vai ser igualzinho. Então, o eremita nunca é igual ao outro. Mesmo que ele seja da mesma congregação, da mesma regra que outros, por um eremita de congregação, um eremita franciscano não vai ser igualzinho o outro eremita franciscano. Porque o eremitismo tem o elemento principal da solidão. Isso não tem como você saber o que se passa no outro ermo, no outro lugar, como que ele vive realmente. Você pode até ter os horários. Mas você não vai ter aquela noção de vida interior que aquela pessoa tem, de como que aquilo repercute na vida interior dela. Então, eu queria deixar um pouquinho claro sobre isso. Vou ficar devendo um pouquinho a oração. Mas tenham consciência de que o eremitismo é o caminho autônomo. A gente pode até ter uma associação de eremitas, mas cada um vai viver o seu espírito, a sua regra, dentro daquilo que Deus inspira para essa pessoa, para essa alma. E aqueles que estão começando também, é interessante se vocês quiserem experimentar vários horários e ver qual que vai se aperfeiçoar mais com o seu caráter, com o seu espírito, com o seu temperamento. Por exemplo, tem pessoas que não suportam dormir pouco. Tem pessoas que nunca vão fazer vigia, não suportam. Então, essa pessoa vai fazer outras acessas, outras práticas de acesso. Porque tudo que força muito a natureza, não é bom. É interessante a pessoa ir por onde ela tem mais facilidade, e ao pouco introduzindo aquilo que ela está tendo dificuldade. Se está acima das forças dela também, não force a natureza, entendeu? E pouco a pouco você vai vendo o que Deus também vai te pedindo. Se Ele vai te pedindo mais apostolado, mais missão, mais contemplação, mais escondimento. Enfim, são caminhos realmente variados, infindos, e que não tem como a gente pegar um arquétipo, um estereótipo e falar não, o eremita tem que ser assim, entendeu? Claro que o eremita, de um modo geral, vive sozinho. Quando muito, no mesmo terreno, em casas separadas com algum outro eremita. Mas o denominador comum do eremitismo é a solidão, são religiosos sozinhos. Mas o carisma, o espírito, a regra, a oração, isso é realmente muito variado. Alguns não tem uma oração de inaciana, outros franciscana. Vai depender muito do espírito, todas as pessoas vão ser totalmente marianas, vão fazer mais devoções marianas. Então, é muito difícil eu pegar aquilo que eu vivo e falar, não, esse que é o certo, não é o certo, entendeu? Mas agora, você pode pegar a ideia, pegar uma inspiração, ou até pegar uma coisa que você achou negativa e vai fazer o contrário. Ah, essa irmã vive desse jeito, não gostei. Então, você pega uma coisa negativa e faz o contrário do que eu estou fazendo, que você não concorda. Enfim, né, cada um vai com o seu diretor espiritual fazer uma caminhada até chegar no seu caminho, na sua regra e naquilo que Deus pede pra vocês, tá bom? Só queria deixar isso claro antes da gente avançar pra outros temas, porque às vezes a pessoa, geralmente no YouTube, infelizmente, tem essa coisa da pessoa pegar o bonde andando e às vezes acaba achando, não, ela é uma referência, é uma superiora de Eremita, assim, não tem nada disso, tá? A vida Eremita é totalmente autônoma, tá? Tanto que pode ter Eremita, ele pode fazer um canal no YouTube e não falar de vida Eremita, ele pode querer falar de outra coisa, pode querer falar de teologia, pode querer falar de catecismo, pode querer falar de outras coisas, precisa falar de vida Eremita, entendeu? Então, cada um vai ter o seu caminho, né, o importante é chegar à perfeita e plena união com Deus, na vida eterna, à bem-aventurança com todos os anjos, com todos os santos, com Nossa Senhora, esse é o fundamental, a santidade, a união com Deus, né, o resto é secundário. A única coisa que nós devemos rejeitar é o pecado, né, o pecado contra os mandamentos de Deus, né, mas fora isso, a pessoa é livre para fazer o que quiser, desde que não peque, né, que é claro que não falte também com aquilo que ele prometeu, com seus vínculos sagrados ou com votos oficiais, né, conselhos evangélicos oficiais, né, eu pretendo fazer vínculos sagrados, mas depois a gente pode também fazer um vídeo sobre a diferença entre os dois, pra mim não tem nenhum problema. O importante é a santificação, o importante é chegar a Deus, é chegar à união com Cristo. Não adianta você ter uma regra extremamente austera, extremamente perfeita, se ela não vai te levar a Jesus Cristo, tá bom? Fiquem com Deus, rezem por mim, tá, não se esqueçam de rezar por mim. Deus os abençoe, tá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.